Bem-vindo a mais um vídeo e hoje galera a gente vai testar os ovos do nether, os novos ovos né, no nether em sobrevivência e vamos ver que a gente vai ver esse vídeo, mas antes da gente começar a se inscrever no canal e deixar seu like beleza como vocês podem ver que estou com uma glúten, todo dia uma glúten, agora sou a garota de aromboide, pá, mas eu que sem poderes Então vamos começar galera, é, peraí Tá galera, eu já fiz a doença da vivência, agora vamos pegar os nossos ovos né, eu já guardei tudo aqui né, que é mais fácil Eu vou levar isso né, porque vai que acontece alguma coisa lá e eu não consigo voltar pra casa né É, vamos lá, pegar os ovos Deixa eu ver, eu vou deixar uma coisa assim Ahhhh, eu acho que vou deixar aqui Vou deixar aqui, vou pegar o último ovito e, come on Vamos lá galera E agora sim, estamos indo para o nether Pronto galera, estou aqui no nether E agora a gente vai ficar com os ovos Vamos lá, vamos lá, para o que dera e vier Tá galera, o primeiro monstro parece ser, não agressivo, não é mesmo? Vamos atacar Eu vou atacar ele pra ver o que que ele faz Vocês viram que ele é um pouco estranho né Por incrível que pareça, essa flecha não causa dano nele Quer dizer, não causa, não causa efeito Essa flecha aqui não causa efeito nele E quando eu bato nele, não me ataca galera Bora pro segundo ovo Oxe Maria Ah, esse bicho aqui Eu achei que era um animal novo E esse bicho aí, ele ataca as liamas E o homem lá Eu achei que não era Beleza Outro ovo Esse ovo aqui não dá pra pôr não Parece que eu tô pondo, mas não tá aparecendo galera Hum, hum, que interessante Deixa eu ver Bem estranho galera Vamos pro último ovo Esse bicho aqui Ixi, mãe Sai bichão Sai, sai Ele é tipo um esqueleto E esse bicho aqui Ele ataca eles Que estranho Tá galera Acabou os ovos O que que a gente vai fazer O que que a gente pode fazer Vamos vir aqui Vamos fazer uma luta Luta ali Luta ali Eu vou ficar 5 segundos aqui na sala 1, 2, 3, 4, 5, ah É galera Parece que eu perdi minhas coisas E eu morri Beleza Eu vou fazer um tour pela minha casa Beleza Para vocês verem Aqui É a minha sala Não tem quem existe O meu sofá Vocês lembram Que eu tinha uma outra casa Né Então Aquela minha outra casa Eu não sei o que aconteceu Os villagers Eles pôs um negócio lá Que aí você tocava Explodia E aí eu tive que lhe mudar Certo E aí Explosiu uma vontade da minha casa E aí eu vim para cá Eu construí essa casa aqui toda Sozinha Galera Aí como vocês viram Viram aqui É A sala O nosso Querido banheiro É Deixa eu ir lá do outro lado agora Tá difícil Então Essa pequena grama aqui Eu vou pensar Aqui É uma maninha minha Eu vou fazer uma sala de jogos ainda E eu vou mostrar para vocês Quando eu for fazer Tá bom Aí a minha bolita Doceiro de basquete E aqui é o quarto da minha prima A Sofia Entendi o computador dela Dales E O que que eu ficava achando? Isso Deixa eu mostrar O último Não É o penúltimo Pómodo da nossa casa E aqui Aqui é o quarto do meu irmão Tá vendo? Meu irmão E aí Meu irmão Rafael Ainda faltou fazer bastante coisa Nessa casa Bastante E agora vamos subir Para o último ponto Da nossa casa Tem que abrir aqui Aí Deixa eu fechar Aí Aqui Vamos lá Aqui galera É Nossa Aqui é o fogão Pia Micro-ondas E geladeira Eu sou vegetariana Aqui no dia Aí eu só tenho isso E aqui embaixo E aqui Não tem absolutamente nada Porque eu ainda Não pus Eu só pus peso Fica bonitinho E aqui É a nossa Nossa mesa Com bolito Entendeu? E agora eu vou descer lá embaixo Para mostrar para vocês Eu não lembro se eu já fiz um tour Pela nossa casa Tá? Então é isso aqui Se eu tiver feito É o segundo Porque Não tem a minha mãe É muito boa não Galera Que leu Deixa eu ser curtida Pode ser por aqui mesmo Porque hoje Estou muito raro Não tem a minha mãe Esqueci A minha mãe Não tem a minha mãe Ah Mas deixa assim Então Aqui É A Clara E a Tim Jr Eram as nossas ovelhas Eu mostrei para vocês Naquele episódio Lá Né Nossas ovelhas No nosso santuário Da igreja do Palmeiras Aí Como vocês tinham visto Que não era Tim Jr Era só Tim Então O Tim É Ele aconteceu Porque no acidente Ele faleceu Aí Eles fizeram Um filhotinho Que deu o Tim Jr Entendeu? Aí Eu pus eles aqui Ó Com o tatinho de vídeo Para você molhar E tal Agora Deixa eu mostrar Aquilo ali Para vocês Tá? Eu fiz um ponto Mais fácil Mais fácil Aqui São os nossos Queridos Beijinhos Que já se foram Bocamente Pelas pessoas Estão vendo Belé Nossa ovelha Rosa Belé Flores são Rosas E aqui Aqui Peraí Deixa eu ficar perto Porque eu tô fazendo Uma rir Aqui Jeve A terra é plana Aqui Nosso querido Pompom Pompom Peixes são bons Ah meu Deus Tô abaixando Toda hora Aqui é Tuti Fruit O arco-íris É colorido E nosso último Falecido animalzinho É Curupira Curupira Comer é bom É galera Aí eu fiz um memorial Pra eles Ai A amiga Não tá te levando Desculpa aí Aí aqui O último Putinho Palmeiras Tem um dióxido E Galera Esse aqui É o memorial Deles Vamos Eu quero Então galera Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like E se inscreva No canal Beleza Beijão E tchau 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 Tchau